Mais um furto foi registrado em um comércio de Três Lagoas. Ô Rodrigo Lucas, conta pra mim aí como foi esse caso. Pois é Israel, esse é o terceiro furto seguido somente essa semana que acontece no centro de Três Lagoas. Nós trouxemos essa semana, no comecinho da semana, uma loja onde os indivíduos quebraram a vitrine e acabaram furtando objetos ali com prejuízo de 5 mil reais. Nós trouxemos também outro furto que aconteceu a um comércio aqui de Três Lagoas, onde os bandidos entraram dentro de uma conveniência e tudo mais, acabaram tocando o terror lá. E hoje, mais um registrado, na verdade na madrugada de hoje, mais um furto registrado. Dessa vez, a vítima compareceu até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência dizendo que o seu estabelecimento comercial havia sido furtado. O que aconteceu? O indivíduo, ele acabou entrando dentro desse estabelecimento comercial e furtou aí diversos utensílios, bolsas, enfim, várias coisas. Ele só não conseguiu levar esses objetos porque um rapaz que trabalha com monitoramento, ele estava ali na hora e aí ele chegou e visualizou esse indivíduo dentro dessa loja. E aí ele impediu ele de levar esses objetos. Ele largou a sacola com os objetos, saiu vazado com uma bicicleta. O morador mora ao fundo desse comércio, foi avisado, chegou lá e deu conta de que eles ainda conseguiram furtar uma televisão de 32 polegadas. Um prejuízo para o dono do estabelecimento, né? E aqui a gente reforça que os moradores ali do centro, principalmente os comerciantes do centro, estão preocupados quanto à falta de segurança ali. A polícia militar diz que está fazendo monitoramento, há um patrulhamento pelo centro, mas a gente sabe que às vezes o efetivo é muito pequeno aqui para a cidade de Três Lagoas, né? O que ocasiona uma falta de policiamento ali no centro, no comércio aqui de Três Lagoas. Complicado. Terceiro furto registrado de comércios aqui na cidade de Três Lagoas. Israel, volto com você ao estúdio.